Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Trago o amado em até 3 dias, é muito rápido, ele faz até voltar hoje, tá bom? Então se você é novo aqui, chega dando seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante para a gente. Então vamos lá para essa oração bem poderosa. Saravá Mestres Encantados, Girameiros e Catimbozeiros, Saravá Mestra, nesse exato momento em que passo uma turbulência de sofrimento e meu coração apertado de amor, me sinto humilhado e me sinto rejeitada. Então por isso, os Mestres Encantados, venham buscar o teu auxílio, a tua força, a tua luz. Teus poderes mostrem os seus poderes, ó poderosos e Mestres Encantados. Faça com que fulano de tal venha imediatamente desesperado de amor por mim, que sofra uma tortura na mente, no coração, enquanto estiver longe de mim, e que fulano sinta muita dor de amor, sinta minha falta, que fulano não consiga nem respirar longe de mim. Quero que fulano não tenha paz e venha correndo ao meu encontro, e gritando pelos quatro cantos do mundo, que descobriu que me ama. Desesperadamente que não consegue viver um minuto a mais longe de mim, decreto que fulano e tal venha ao meu encontro ainda hoje, que ele não pense em mais de nada, poderosos Mestres e Mestres Encantadas. Afasta tudo e todos que tentam prejudicar o nosso amor, seja amigos, seja parentes, seja amantes, quem quer que seja que não querem o nosso bem. Afasta todas as pessoas que possam contribuir para a nossa separação. Eu decreto, eu imploro, eu suplico, que a faixa para bem longe, afasta definitivamente todas as mulheres da vida de fulano e tal. Eu rogo e suplico, traga fulano e tal me amando, sofrendo por mim desesperadamente, me desejando, me querendo o mais rápido possível. Eu rogo que seja neutralizado todas as energias negativas que prejudicam e que prejudicam o nosso amor e a nossa união. Então, senhores Mestres e Mestres, traga fulano e tal para mim, de corpo, armamento e espírito completamente embriagado de amor por mim, que venha humilde, manso e submisso a mim. Definitivamente, assim eu quero, assim o decreto está decretado pela lei e ordem divina. Então é isso, gente. Se você gostou, deixe seu like. Vem fazer parte da nossa família, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau.